Música Olá pessoal, a sessão desta terça-feira, dia 4 de junho, foi marcada pelo debate em torno do pedido do governo do estado para aderir ao programa de reestruturação e ajuste fiscal. Caso a Assembleia autorize, o governo do estado poderá renegociar sua dívida com a União. No entanto, entre as condições para isso, está o congelamento de salários dos servidores públicos. Que crie vergonha na cara e mande retirar esse projeto da Casa Legislativa. Ninguém vai fazer nenhum passo que venha a colocar qualquer em risco o direito dos servidores. Diante do impasse, o vice-presidente da Casa, o deputado Jânio Xingu, garantiu que o projeto só será votado quando houver entendimento. Se convergir, nós vamos votar. Se não houver consenso, nós não vamos votar. Para saber mais sobre esse e outros debates aqui da Assembleia, é só nos acompanhar nas nossas mídias sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho